Em protestos em Nairobi, a polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água contra manifestantes que atiravam pedras visando a sede do órgão de supervisão eleitoral que acusam de tendencioso. Os polícias, armados com cacetes, confrontaram-se com os manifestantes frente a outros escritórios da Comissão Eleitoral Independente e Fronteiras. É o terceiro confronto em menos de um mês. O Cânia deve realizar as próximas eleições presidenciais e parlamentares até agosto de 2017, mas os políticos já estão a tentar mobilizar os seus apoiantes, um país marcado pela violência após a votação de 2007 e onde a oposição contestou em 2013 os resultados eleitorais.